E aí galera que curte o canal Ricardo e Companhia, estamos aqui com o instrutor Kleber hoje, campeão de aprovação, tem aprovado muitos alunos, vocês tem visto aí no Facebook, no Instagram. Nós vamos mostrar como que funciona o volante do carro. Quando você vira o volante para a direita, a traseira vai para a direita ou vai para a esquerda? Quando você vira o volante para a esquerda, para que lado que vai a traseira? Quantas voltas tem o volante? Essa é a dúvida de muitos alunos aqui do canal e nós queremos tirar essa dúvida para vocês hoje aí. Mas antes de mostrar o vídeo, você já sabe, clica aqui embaixo em inscrever. Inscrever, clicou aí? Se inscreveu? Tranquilo. Deixa o seu like se você tem gostado do nosso trabalho, beleza? Também nos siga no Instagram e no Facebook. Então vamos dar uma olhada então pessoal, como é que funciona o movimento do volante? Autoescola Ricardo e Companhia, quem conhece? Confia! Valeu, vamos lá galera! Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai ver são quantas voltas tem o volante. O volante, a maioria dos carros tem uma volta e meia em direção hidráulica. Alguns carros que não tem direção hidráulica, pode chegar até duas voltas. Vai depender muito do modelo do carro, mas é importante que você conheça para que você possa alinhar o carro na hora que você estiver com dúvida. Então a primeira coisa, vamos virar o volante para a esquerda? Vamos dar uma olhada, olha, vira para a esquerda, olha, uma volta mais meia. Como que eu vou saber isso? Volta o volante para nós de novo, olha, volta de novo. Aqui o volante está alinhado, você percebe aqui o símbolo da Volkswagen, né? E consegue ver que essa parte também está para baixo do volante, olha, tem uma parte do volante que fica para baixo. Então você pode identificar ali que o volante está alinhado. Então se eu virar o volante para a esquerda, olha para você ver quantas voltas. Vamos dar uma volta, olha, olha a parte de baixo. Uma volta, está vendo que a parte de baixo continua para baixo? Quer dizer que você deu uma volta no volante para a esquerda. Mais meia, uma volta e meia. Então aqui o volante está para que lado? Vou mostrar aqui do lado de fora para você ver como que está o volante aqui agora, olha. O volante está todo virado para a esquerda. Quando o Kleber alinha o volante, alinha o volante para nós, Kleber, olha, meia volta mais uma volta. Então o volante agora está retinho. Agora ele vai virar o volante para o lado direito. Vamos virar o volante para o lado direito, olha. Uma volta, parou. Olha como que o pneu está virando junto com o volante. Mais um pedacinho, olha. Mais meia. Então uma volta e meia aqui, o volante está totalmente virado. Então se você tiver com o volante todo virado para o lado direito, como que faz para você alinhar o seu volante, o pneu do carro? Só dá a meia volta mais uma, né? Ou seja, uma volta e meia. Vamos lá, olha. Meia volta, mais uma volta. Certinho. O volante está alinhado. Beleza? Vamos ver como que funciona isso com o carro em movimento? Só um minutinho. Vamos lá, galera. Bom, pessoal. O pneu aqui você vê que o carro está alinhado. Os pneus do carro, da frente, também estão alinhados, olha. Você consegue ver ali. Então ele vai dar uma pequena marcha ré aqui e vai virar o volante para a esquerda. Quer ver? Dá uma marcha ré para a nossa ré, olha. Agora vai virar o volante para a esquerda e a traseira vai para que lado, olha? Está indo para o lado esquerdo. Tranquilo, né? Para o lado esquerdo. Bom, pessoal. Agora o carro vai continuar a marcha ré de novo. Ele vai virar o volante para a direita, olha. Virando o volante para a direita, a traseira do carro vai para que lado, olha? Para a direita. Tranquilo? Beleza, Klebe? Aí. Para a direita. Quando você vira o volante para a direita, a traseira vai para a direita. Quando você vira para a esquerda, ele vai para a esquerda, ok? Bom, nesse caso aqui o carro está parado bem longe, né, pessoal? Então se você está com o carro parado longe e quer corrigir aqui, alinhar o carro próximo ao meio-fio, e o que você vai fazer? Vai dar uma marcha ré, virando o carro, o volante para a direita. Olha para você ver, olha. Ele vai puxando o carro, virando o volante para a direita, até chegar o mais próximo do meio-fio, olha. Olha para você ver. Quando ele chegar próximo do meio-fio, ele vai parar o carro. Pode chegar mais um pouquinho, Klebe, para nós? Mais um pouco. Aí, beleza, olha. Chegou próximo do meio-fio, olha. Ele virou para a direita, a traseira veio toda para a direita. Agora ele vai virar o volante todo para a esquerda e o carro vai alinhar. Olha para você ver o pneu da frente como está todo virando, olha. Virou o volante todo para a esquerda e vai alinhar agora junto ao meio-fio. Olha como que você acerta o carro, olha. Pode continuar no aré, olha. Chegar bem próximo aí, beleza. Dá uma paradinha um pouquinho, Kleber, para nós. Vou te mostrar como que está o pneu lá na frente, para você ver. Bom, pessoal, olha como que está na frente. Olha, a traseira já estava alinhada, mas o volante continua todo virado para a esquerda. Isso acontece muito na hora da baliza, de acertar a baliza, né? O cara dá aquela marcha ré, chega bem próximo do cone, ele fica assim. Quando está nesse caso aqui, que o carro está bem alinhado, olha para você ver, olha. Está bem alinhado aqui. O que ele tem que fazer para terminar se fosse uma baliza no carro? Nós vamos fazer um vídeo próximo, nessa semana, se Deus quiser. E vamos mostrar como que funciona no caso de baliza. Olha, ele vai só alinhar o volante agora. Alinha o volante para a gente, virando o volante. Se fosse uma baliza, ele só puxaria o carro para frente, olha. Vai puxar o carro para frente, bem certinho. Só puxar o carro um pouquinho para frente para alinhar. Está certo? Então, assim você faz o alinhamento do carro. Mas para que você possa fazer esse alinhamento, é muito importante que você saiba como é que funciona aí o volante do carro. Está ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem como que funciona. Esse é o primeiro passo para que você possa aprender a alinhar a sua baliza, né? O balizamento. Saber quantas voltas tem no volante e como é o movimento do pneu quando você vira o volante. Então, só para relembrar aqui, a gente finalizar o vídeo, olha. O volante está alinhado, olha. Bem alinhadinho àquela parte que nós observamos para baixo, né? E o símbolo da Volkswagen também. O pneu está reto. Olha, o Kleber vai fazer mais uma vez o movimento para a gente, olha. Virando uma volta e meia direta agora para a esquerda. Acompanhe o movimento do volante, olha. Uma volta mais meia. Aí o volante está todo virado para a esquerda. Agora, para alinhar o volante, como que seria? Meia volta mais uma, olha. Meia volta mais uma volta inteira. O pneu está alinhado. Agora, se eu virar o volante todo para o lado direito, vamos lá. Uma volta inteira mais meia. Está travado o volante, está vendo? Agora, se eu virar o volante uma volta e meia para um lado, uma volta e meia para o outro. Se eu virar o volante todo para o lado esquerdo, vai dar o quê? Três voltas no volante. Está certinho? Está tranquilo, pessoal? Então, aqui o volante está todo virado para o lado direito. Só para alinhar agora, olha. Meia volta. Mais uma. Tranquilo. Então, toda vez que você estiver na dúvida e o seu volante estiver virado ou todo para a direita ou todo para a esquerda, para alinhar o volante, basta você dar meia volta mais uma e o carro estará alinhado. Está beleza? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Autoescola, Ricardo e companhia. Quem conhece? Confia. É nóis. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.